Students, how are you? Let's start the class. Gente, terceiro ano passada, o teacher trabalhou com vocês um pouquinho sobre alimentos. Nós realizamos essas tarefas aqui. Breakfast, que é o café da manhã. Cereal, tea, milk, coffee, bread. Aí nós tínhamos aqui, students, lunch or dinner, almoço ou jantar, beans, soup, pasta, juice, egg, chicken, rice, salad, fish. Mais para baixo, nós realizamos esse exercício. Number two, observe the pictures and the right. Nós tínhamos que observar as imagens e escrever o que estava faltando. Aqui nós tínhamos bread, salad, escrevemos juice e assim por diante. A tarefa de vocês era o exercício number three, circle. Você precisava observar a imagem e circular o nome correto. Aqui seria rice, que é esse aqui. Rice. Esse aqui. Aqui, students, na letter B, era o peixe, fish. Esse aqui. Do meio aqui. Deixa eu tentar arrumar aqui. Fish. Esse aqui é o pão, é o início. Bread. Aqui, bread. Esse aqui é o milk. Milk. Esse aqui era a sopa. O último, soup. Certo? Vamos ajeitar aqui. Aqui, soup. E esse último era o ovo. Egg. Então, era isso que vocês tinham que fazer. Circular o nome do que você estava observando. Depois, vocês poderiam pintar. Hoje, o teacher vai dar sequência no nosso material, ok? So, open your books on page. Twenty one. Aqui, students, you can see two people or two children. Duas crianças. Ok? I'm thirsty. I'm thirsty. Significa, estou com sede. Vamos colocar aqui do ladinho. I'm thirsty. Estou com sede. I'm hungry. Estou. I'm hungry. Estou. Com fome. Aí, você precisava, students, ligar, né? I'm thirsty. Estou com sede. Letter B. I'm hungry. Estou com fome. Letter A. Ok? Aí, nós tínhamos esse joguinho aqui. Start e iniciar. Finish. É terminar. Isso aqui nós vamos realizar em sala de aula, quando nós retornarmos. O número six. Listen and practice. Escute e pratique. No livro de vocês, ele veio acompanhado de um CD. CD. Aí, você coloca aqui, ó. Track 10. Que é o número 10, para você ouvir o que eles estão falando a respeito dessa situação. Ok? For example. I have bread and milk for breakfast. I have bread and milk for breakfast. Eu tenho pão e leite para o café da manhã. Vamos escrever aqui para ficar mais fácil. Vamos aumentar a espessura aqui. Vamos aumentar a espessura aqui. Here. Eu tenho pão e leite para o café da manhã. Beleza? Aqui, students. I eat salad and drink juice for lunch. Eu como salada e bebo suco para o almoço. O que ele tem aqui? Vou colocar aqui em cima. Escrever aqui, ó. Eu como salada e bebo suco para o almoço. Aqui, students. I have chicken for dinner. I have chicken for dinner. Eu tenho frango para janta. Vamos colocar aqui embaixo. Here. Eu tenho frango para o jantar. Certo? Students, eu gostaria que vocês reparassem aqui, ó. Então, I have é eu tenho. Essa palavrinha have é o verbo ter, ok? Está vendo aqui? It é comer. Eu como. I, it. E aqui, I have, eu tenho novamente. Beleza? Continuando, students. No número 7, read and circle. Leia e circule. Hi, I'm Bianca. I'm from Italy. Oi, eu sou Bianca. Eu sou da Itália. Aqui, students. O verbo to be está abreviado. Ou seja, está na forma curta. Mas você poderia escrever na forma extensa. Eu sou assim, ó. I am. Ok? Também está certo. É a mesma coisa, só que é a forma extensa. Eu sou. Lembrando que o pronome pessoal, eu, em inglês, é escrito com o I maiúsculo. Ok? Sempre com o I maiúsculo. Aí você tem aqui. I drink, eat, tea for breakfast. Lembrando que a palavrinha tea é chá. Então, eu bebo ou eu como chá? I drink, beber. Eat, comer. O que vocês acham? Eu bebo chá. Então, nós tínhamos que circular. Eat, beer. Drink, sorry. I drink tea for breakfast. Já na segunda parte. I drink or eat pasta for lunch. Lembrando da aula passada. Last class, students. Pasta é macarrão. Então, eu como macarrão. I eat pasta. Ok? I drink or have soup for dinner. Lembrando, gente, que do jantar ou café da manhã, nós costumamos usar o verbo have. I have soup for dinner. Eu tenho sopa para o jantar. Então, I have. Ok? I have. Nesse número oito, students. Write about you. Write about you. Escreva sobre você. Vamos colocar aqui. Escreva sobre você. Então, você deve colocar aqui nessa coluna, breakfast, café da manhã. O que você costuma ter para o café da manhã? Breakfast, lunch, almoço, dinner, jantar. Ok? So, breakfast. Café da manhã. Lunch, almoço. E dinner, dinner, jantar. Vou colocar aqui dentro. Jantar. Beleza? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer. Write about you. Essa atividade, ela está na página 23. 23. O que é bacana aqui do nosso material é que você tem o número da página por extenso. Olha que interessante. 23. Ok? Aqui é uma prática. Prax. Para você praticar com o pai, a mãe, irmão, enfim. I have cereal and juice for breakfast. Eu tenho cereal e suco para o café da manhã. Beleza? Aqui, como o teacher já falou para vocês, o nosso material veio com um CD. CD. Então, peguem e escutem. Listen and match. Track 11. É o 11. Time to listen. Hora de escutar. Vamos colocar aqui. Hear. Ou tempo de escutar. Hora de escutar. Ok? Time to listen. Então, você vai ouvir a Cammy, o Adam e a Raquel, o Rachel, falando sobre o que eles gostam de se alimentar. Aí, você vai precisar relacionar as colunas. A, B, C. De acordo com o que eles mencionarem aqui. Ok? Daí, na aula que vem, o teacher corrige essa parte. Agora, aqui é um questionariozinho para vocês. Agora, eu consigo, em inglês, nomear alguns alimentos e algumas bebidas. Se você lembra do nome de alguns alimentos e bebidas, that's right, coloca aqui. Dizer que estou com fome e com sede. I'm thirsty. I'm thirsty. Estou com sede. I'm hungry. Estou com fome. Mencionar as comidas e bebidas que consumimos ou consumo no café da manhã. Breakfast. Almoço. Lunch. Jantar. Dinner. Ok? Students. See you next class. Ok? Vejo vocês na próxima aula e o teacher continua trabalhando o nosso material. Hello. Ok? Bye bye. See you. Stay home. Stay home. Fique em casa. Tchau.